Música 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 Ida na decisão da série B 2020 Aí o lançamento pro Wagner Na velocidade, toma a frente O Luciano protege, a bola sai pra linha de fundo É só tiro de meta Aí o Guilherme pra fazer o arremesso A bola viaja, vem dentro da área do Vila Velhência Houve o desvio na pequena área, o toque no travessão E Marcelinho pra fazer a defesa Pra defesa do Marcelinho A gente revelou o lance mais uma vez na cobrança do lateral Do Guilherme Música Música O desvio foi do zagueirão Luciano Vamos xaló pra participar Porque o Vila vem pro ataque, o lançamento pro Yuri na direita Vem na cobertura o Bambu Não é o Bambu não, é o Luciano Toma a frente o Luciano, protege Aí consegue fazer o giro, desarma a jogada Música 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 Primeiro tempo Aí domina o Luciano Faz o lançamento Aí o recuo até o goleiro Paulo César Passe pro Luciano Aí faz o domina Faz o passe no Yuri Coloca na frente o Yuri Vai avançando o corte Do Luciano E na sequência a falta do Yuri O jogo está parado Música 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 O que é o que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.